É o irmão dela? O estado da sua irmã está piorando muito. Você tem que vir logo. Você nunca ligou muito para os mortos, não é? Não. Você vive no seu mundinho. Não, não é assim. Mari, por favor, não vá embora assim. Aaaaaaaaaah! Aaaaaah! A CIDADE NO BRASIL 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 O RECEPTAGULO O RECEPTAGULO DIGNO FOI PREPARATO COMO UM PRESSÁGIO DA VOSSA CHECA AGORA REÚDA-OS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O VEM GLORIOSO VU ISAGUAGUA O VEM GLORIOSO VU ISAGUAGUA A PEDRO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então vamos lá, pessoal. OI pessoal, tô aqui de volta com mais um teste para vocês na RX 6700 XT de 12 GB de memória de vídeo, GDDR6 em conjunto com o CPU, RYZEN 5 3500X de 6 núcleos e 6 threads e 32 GB de memória Honda DDR4 em overcrowto a 3 fontes. 3.200 Mhz da Chrisley aqui nós já vimos em outro vídeo se quiser ver a história você pode assistir meu outro vídeo eu vou fazer o modo história completo desse game vamos ver como é que vai ficar o decorrer da história essa primeira parte que eu já passei vamos o que é isso? ah, entendi, tem que ir hum, acho que vai dar pro gasto bugou o jogo bugou aqui, beleza, gente bom que dá pra mostrar as opções configurações gráficas que eu predefini aqui no game pra vocês resolução tá 3.840, 2.160 que é o 4K, né, moda tela cheia hum, os FPS eu coloquei ilimitado essas coisas aqui eu não mexi no soldatônico, o SSR eu coloquei no baixo qualidade do SSR no baixo iluminação global tá no SSAO mapeamento de sombras no baixo distância de transmissão de nível no 1 essa transmissão de textura no automático raytracing tá ativado raytracing das sombras no baixo reflexo com raytracing no baixo e alcance do raytracing no baixo eu tô usando o MDS FSR 2.0 no modo equilibrado beleza, pessoal assim, nós estamos conseguindo 60 FPS, né tem uma parte aqui vai aparecer uns bichos aqui vamos andando aqui pra frente aqui, só pra ver aí, vai desbugar agora desbugar porcaria nenhuma vou voltar pro menu aqui aí, vou continuar agora vai dar bom, pessoal vamos pular isso aqui é, isso mesmo vamos pular isso aqui também ah, agora sim desbugou, pessoal desbugou aqui tá trancado né, vamos andando um pouquinho chuvinha, raytracing vão rodando cortando de 80 não dá pra ir olha os bichão vai lá, coisa feia não vai dar me obedece se quiser viver primeiro você precisa soltar a energia contra o dedo e soltar tudo numa explosão ótimo, continua assim lembra de bloquear quando te atacar o que foi aquilo? esse poder calma, bicho feia tô indo, tô indo eu tenho que ir lá beleza então você sofreu o acidente quando tava indo ver a sua irmã? desculpa, você não quer bater papo com o cara que tentou me possuir tá certo aí, me diz qual é a sua final? você primeiro depois eu te coloco a parte mas essa cidade tá caindo aos pedaços nunca pensei que ficaria assim esse jogo demanda muito do chip gráfico né o retracing tá funcionando beleza aqui, lesão deixa eu ver estranha cai, não cai que nada é isso aqui que troço é aquele é matéria do outro mundo e faz a formação das vezes que tal aprender a prática bate nela ótimo parece que você pode absorver o poder dessas coisas tá carregando essa roça aqui de mapa o quarto dela fica no quarto andar deixar o mapa todo carregando é muito bom não pessoal se vocês entrarem em algum local novo do game aqui é bom ir andando devagarzinho de boinha que é isso não dá pra passar vamos achar outro caminho tá bom acho que dá pra gente colocar o FSR no médio pessoal colocar ele no equilibrado tá bom né mas a gente pode colocar um pouco mais de qualidade no game aqui colocando ele no médio ele no médio no qualidade quer dizer vamos salvar aqui mas não perdemos tanta tanta FPS assim né acho que é melhor pra gente ter uma qualidade mais alta né o que eles estão fazendo olhando olhando almas que foram separadas de seus respectivos corpos pra que pra levar pro submundo ou talvez só pra devorar elas de qualquer forma essa alma não tem mais salvação pegou-se ainda mula sem cabeça toma tudo bem o importante é não deixar o medo de dominar pois é beleza pelo visto você está aprendendo a usar o meu poder dá pra gente melhorar aqui as técnicas espirituais beleza é pra segurar né e não tem mais beleza agora eu consigo cuidado lugares assim estão sempre lotados daqueles troços o que eles são são o que chamamos de visitantes enfim fica atento até a gente sair daqui beleza beleza cadê a mulinha sem cabeça de chana pensa nessas coisas como se fossem os corações deles se arrancar o troço pra fora eles já eram a mulinha sem cabeça se lascou alguma coisa aí só a comida não dá pra ser exigente agora usa o que aparecer cuidado eles estão aqui abastece sua energia com aquele éter cristalizado acho que ele me viu acho que ele me viu vem pra cá então vem cá que o o leigan tá preparado pra ser olha como é que ele anda todo estranho morre praga o leigan tem cabeça ali dentro né eu vi um ali não não é assim com a hand não é não é não é não é Vamos lá. Não, minha filha. Vamos lá e ganha. Toma, bicha feia. Foi pra vala. Dessa vez eu fui esperto. Nada como a experiência, né, pessoal? O pessoal tá rodando bem, viu? Tô com um mau pressentimento. O que é isso? Não baixa a guarda. Nossa senhora. Tem alguém aí? Acho que não. Nossa senhora. O que tá acontecendo? Fica esperto. Tá bem esquisito aqui. Demais, né, meu filho? Mari? Mari! Calma! Aqui não dá pra confiar em tudo que os olhos veem. Essa parte aqui nós já vimos também. Vamos dar um pulado. Oh, tá desistindo do nosso acordo? Eu também não disse isso. Se tá dizendo. Mas aqui tá bem aconchegante agora. Pra onde será que aquele babaca levou a minha irmã? Seguinte, pro plano dele funcionar, ele vai precisar fazer um ritual gigante. Então, se a gente descobrir onde... Respira, nesse momento ele te mataria num piscar de arcoço. Não dá pra ir na louca. Tem um lugar onde a gente precisa ir. Beleza. Vamos lá então ver de qual é que é. Essa é a parte que ele falou que não dava pra ir por ali. Agora dá, né? Tá. Aê! Tesselagem. Etérea carregada. Carro barulhento, passando ali fora. Nossa senhora. Todo mundo sumiu. Eles simplesmente desapareceram? É provável. E se o plano dele estiver funcionando, a comunicação com o lado de fora também deve ter sido cortada. Faz tempo que você está atrás desse cara? Faz. Mas isso não me impediu de morrer. Bom, chega de papo. Vamos embora. A primeira parada. Beleza. Pessoal, vou terminar aqui como eu terminei o último vídeo, né? A névoa ainda está aqui. Você está longe desse troço. É perigoso. A névoa é perigosa, Beleza. Será que dá pra entrar na névoa? Dá não, que tem aquela fumacinha preta que não deixa a gente passar. Mas que névoa é essa? Não, dá sim. Por que a gente morre? Névoa é perigosa. A névoa drena a vida. Logo mantém a distância, senão você morrerá. Tá bom. A névoa é perigosa, gente. Bom, pessoal. Como eu ia falando, né? Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like aí pra ajudar o canal a crescer cada vez mais. Seja jogado pelo YouTube. Se não são inscritos, ainda se inscrevam. E se já são inscritos, continue seguindo o canal, pois sempre vão surgir vídeos novos de Tertes. Vamos embora com gameplays, tutoriais e tudo mais relacionados à tecnologia, pessoal. Também não esqueça de marcar o sininho, pois sempre quando eu lançar um vídeo novo no canal, vocês vão receber notificação pelo YouTube falando logicamente que lançamos um vídeo novo no canal, né? Se quiserem dar aquela função pro canal compartilhando os vídeos, o façam. Desde já agradeço a moral que vocês têm me dado um obrigado de verdade. Já somos mais de 2.600 inscritos graças a vocês aí. Bom, é isso, pessoal. Até mais. Tchau. 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 Tchau.